Música 10 horas da noite e acabei de chegar aqui A galera já tá lá dentro e eu vou entrar agora Já tô com uma banda, espero acompanhar Vamos lá galera A galera já tá lá dentro e eu vou entrar agora Porque é matéria, quem sabe viver Eu sei Eu, mas nos eram espelhos E vimos um mundo doente E me deram, eu venho sem entender como só Deus ao mesmo tempo E me deram, eu venho de uma vez Não consegue entender como só Deus ao mesmo tempo E me deram, eu venho de uma vez Não consegue entender como só Deus ao mesmo tempo Mas faz tanto tempo De me atracar, eu sou outra pessoa Então é isso E a todas menininhas da cidade E a todas menininhas da cidade E a gente produz era professor E aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava E a discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar a resposta E procurou uma passagem, foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar O manhadeiro, o dia, a passagem E a vida perdendo a viagem Mas o João foi lhe salvá-los Lembra de fronteira Ficamos bem Vem, vem, vem Traz da porta e vai É bom subir a ser vencer E faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe A minha dor em ontem 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 As as deelas do sedado E as as deHA pra católicas Oском sSChhh too Em ontem Os jockeys E os jockeys Olá Que país é esse? Acredo que o país é esse me abordeu. Acredo que o país é esse me abordeu. Acredo que o país, eu não me engano. Olha lá qual era lá, não é só de ful repentance. A gente não é de um milagre E no norte de tudo em paz Eu descanso Depois o sangue do sol Eu acho que nos papéis Eu não quero os fiéis Eu não quero os fiéis O país é esse, é a glória dos países O país é esse, é a glória dos países E no alto de tudo em paz E é esse, é a glória dos países Isso e tudo que l aufvo e no arena Dascostades com ikut graduates Eu vou de voglia, eu vou levar minha luz A gente se enganar Se eu diga-lhe sobre eles, eu não vou cumprir com ele, foi que eu nasci tudo a ver Eu não vou falar, eu não sei se é uma má Eu não tenho uma sonida, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não sei Se eu diga-lhe sobre eles, eu não tenho nada Eu não tenho nada Na riva leve, forte, cego e vejo, vem saber Pra que chorar, se podemos começar tudo de novo, agora mesmo Muita emoção, Cep, várias músicas Caiu aquela lágrima E aí rapaludo E aí galera, foi um show muito calmo, muito calmo Eu não queria mais agitação, mas foi legal, foi legal E aí galera, então se inscreve no canal Foderoso velho Clica no sininho, clica no gostei, se inscreve no canal Tudo certo, Legião foi foda pra caralho Palavras raras E viva a legião urbana Exatamente E aí E aí E aí Bolsonaro vai tomar no cu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.